E aí eu tô indo aqui no corral dos borda agora o meu irmão veio aqui deixar capim para ele falou que tem um cabrito o cabrito que ele tá escumando eu não sei o que é não sabe do que é agora né vixi vixi tá aqui velho ó o cabritinho ali ae 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 Não sei nem o que é. Meu irmão disse que foi ramando fábrica. Meu irmão disse que foi rama de fábrica que eu coloquei hoje de manhã, mas eu não coloquei rama de fábrica hoje. Essa aqui é a mãe dela. Não sei se escapa não, viu?